Oi, oi, amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Esse é o sabor que eu mais gosto de bolo e eu vim aqui preparar com vocês o melhor bolo da sua vida. Vem comigo! No vídeo anterior eu já preparei a massa do bolo, vou deixar para vocês aqui no card. E agora a gente vai preparar o recheio com 500 gramas de creme de leite fresco. 500 gramas de morango, que deverão ser picados e adoçados com açúcar. Aqui eu coloquei 3 colheres de sopa. Misturem para criar um caldinho e preparem então agora o chantilly. Tem que estar gelado o creme de leite, tá bom? Vocês vão bater na batedeira ou no mixer até o ponto desejado. Aqui eu comecei batendo no copo, mas eu vi que ia transbordar. Mudei para uma tigela e continuei batendo. Podem adicionar, depois de batido, açúcar ou leite condensado para adoçar. Não deixem muito firme. E agora com o bolo já frio, a gente vai dividi-lo em camadas. Aqui eu tinha usado uma forma bem larga, então eu queria ele altinho. Dividi assim, mas fica a critério de vocês. Preparei uma calda com 200 ml de água e 2 colheres de sopa de leite condensado para molhar a massa. Então eu coloco aqui uma camada de massa umedecida com a calda, uma camada de morango, uma de chantilly. E assim vou fazendo até terminar todo o recheio e toda a cobertura. Aí, gente, o ideal é deixar na geladeira o mais tempo possível antes de partir. Porém, eu já parti na hora que ficou pronto para mostrar para vocês. E mesmo assim ele já estava delicioso e muito molhadinho. Gostou? Então inscreva-se no canal. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.